Dois sócios, duas lojas de assistência e venda de aparelhos celulares. Uma investigação da polícia que durou mais de um ano. A suspeita, comercialização de smartphones furtados ou roubados. Nesta segunda-feira, o esquema criminoso caiu por terra. Uma das lojas, localizada no setor Urias Magalhães, foi alvo de operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar. E a suspeita se confirmou. No local estavam à venda diversos aparelhos sem nota fiscal, sendo dois deles com registros de ocorrência. Um por furto e outro por roubo. Um dos sócios foi preso em flagrante, Richard Ferreira Gonçalves. Esses dois comerciantes, que têm lojas de manutenção de celulares e demais eletrônicos, recebiam esses aparelhos com ocorrência, muitos deles com ocorrência de furto e roubo. Faziam desbloqueio, reset e assim devolviam para o mercado negro para a revenda. O outro sócio está foragido, Danilo Dourado dos Santos, de 33 anos. O homem possui várias passagens criminais. Se desde 2016 já foi condenado por falsificação de documento particular, por falsificar cartões de crédito, já tem outras duas passagens por receptação e agora mais uma passagem por receptação. Nas redes sociais de Danilo, fotos em festas badaladas, com roupas caras, registros de viagens e até mesmo momentos de diversão em uma moto aquática. Segundo o delegado responsável pelo caso, há informações de que o empresário foi visto nesta segunda-feira curtindo um dos destinos turísticos mais famosos de Goiás, a cidade de Caldas Novas. Estava em Caldas Novas, na maior tranquilidade, dizendo que iria apresentar para a polícia nos próximos dias e realmente ele sabe muito bem que o flagrante, depois de 24 horas, acaba caindo por terra. A imagem e o nome do suspeito foram divulgados estrategicamente pela polícia e com respaldo legal. A divulgação é com base no despacho do inquérito policial para estar auxiliando e também para surgir novas provas, tendo em vista que Danilo já atua neste mercado negro desde 2016, formalmente falando, e que as pessoas tenham cuidado. O sujeito possui conhecimento técnico. Na parede de uma das lojas há certificados de cursos, como este, de manutenção completa de celulares. O seu sócio, que foi preso, era funcionário dele e passou a ter uma sociedade com o Danilo nessas duas lojas de celulares e é sempre bom destacar que eles não tinham só essas duas lojas de celulares, mas tinham outra ali no bairro Campinas, vendiam celulares aqui no estado de Goiás, como recentemente estavam vendendo celulares em Anápolis, então é sempre bom a gente destacar que os dois atuavam no estado inteiro. As investigações continuam. A polícia quer saber se há outras pessoas envolvidas no esquema criminoso e se Danilo também atuaria furtando celulares em shows. São penas que superam mais de cinco anos, receptação qualificada, por estar exercendo atividade comercial, por terem lojas, tá? E, claro, nós não podemos aí excluir a associação criminosa, constar envolvimento de três mais pessoas, até porque são dois comerciantes, nós temos o ladrão e nós sabemos muito bem onde esses celulares param na mão de traficantes. O aparelho com registro de roubo apreendido foi devolvido ao dono, que havia feito o boletim de ocorrência em 2018. Por isso, a importância da vítima sempre comunicar formalmente esse tipo de crime à polícia. Nós estamos numa modinha, infelizmente, que é de furto de celulares. Principalmente quem vai em baladas, em shows, já é reiterado quadrilhas, associações criminosas que atuam especificamente para furtar celulares. Então, primeiro, fique ligado com o seu celular, mantém o seu celular no bolso, ou na mão, ou firme na mão, porque tem gente que vai fazer selfie no meio do show, tem gente que vacila na bolsa atrás, então isso facilita a ação dos bandidos. Então, primeira coisa, fique esperto com o seu aparelho celular, ou então não leve. Segundo, teve o seu aparelho celular furtar, registra a ocorrência. E para quem vai comprar um smartphone em uma loja que não oferece nota fiscal, fica o alerta. Desconfie que senão vai ser preso, depois vai ficar chorando e gando na delegacia, falando que não sabia. Ofereceu o aparelho, peça nota fiscal, analise a origem deste aparelho, senão você pode ser preso por receptação. Então, vamos ter cautela. O mais barato pode ser caro.